Vou te contar o que está acontecendo. O galpão que armazenava os equipamentos foi furtado duas vezes em apenas três dias. A Patrícia Piazza conversa com essa mulher para saber como é que foram esses furtos e o sentimento, com certeza, de falta de segurança, né, Patrícia? Com certeza, viu, Natália? Foram, como você disse, furtos seguidos ali. Primeiro, eles entraram no domingo, né, levaram ali uma quantidade de objetos e voltaram na terça-feira. A gente está aqui em frente a esse galpão que foi furtado. Inclusive, o pessoal já teve que fazer um reforço aqui no portão com várias soldas. Também, olha só, essa barra de ferro aqui para tentar evitar a entrada de bandidos. A gente tem, inclusive, imagens ali dos suspeitos, né, no momento que eles saem carregando pela rua vários sacos plásticos, vários objetos ali carregando o que puderam. Eles fizeram limpa aqui nesse galpão que nem foi inaugurado ainda. A Fernanda é a dona aqui do local, né, é um galpão que armazena equipamentos tanto para pizzaria quanto para sorvetes também. Fernanda, um prejuízo gigantesco. Vocês sequer inauguraram, estão pintando, ainda estão reformando e já tiveram essa dor de cabeça. Qual que é o sentimento? Bom dia. Eu tenho que agradecer a Polícia Militar e a Polícia Civil porque eles têm nos dado apoio, mas o primeiro roubo foi feito domingo, três horas da tarde, em plena luz do dia. O outro foi meia-noite. Eles conseguiram levar um transformador de 70 quilos, duas pessoas, e aqui fechado, a gente colocou alarme, colocou tudo, eles saíram arrancando tudo e um prejuízo em torno de 30 mil reais. Agora são equipamentos novinhos. Novinhos, nós nunca havíamos usado. Realmente é triste porque nós trabalhamos tanto para comprar essas coisas e eles simplesmente levam em plena luz do dia. E eles arrombaram não só um portão. Esse primeiro portão que a gente mostrou aqui atrás, vou pedir para o André mostrar para a gente, tem um segundo portão. Eles também arrombaram aquele portão e tiveram acesso, então, ao maquinário. Exatamente. São dois portões que são bem fortes. Mesmo com alarme, eles arrombaram tudo e levaram sem nenhum problema. Eu moro próximo, eu cheguei muito rápido aqui. Eu cheguei em torno de 10 minutos depois que foi avisado, eles já tinham conseguido levar esse transformador. E pelas imagens ali, são os mesmos suspeitos ou da primeira vez ainda não tinha a câmera de segurança? Da primeira vez foi quando a gente conseguiu a imagem mais clara deles, da segunda já não estava tão clara, mas aparentemente são as mesmas pessoas. E pelo que eu tenho conversado na região, eles estão fazendo esse assalto não só aqui, mas em outros estabelecimentos também. Eu não fui a única contemplada. E sabe se a polícia está em busca desses suspeitos? Algo já foi encontrado, algum desses equipamentos já foi localizado ou até agora nenhuma notícia? Infelizmente, nós não encontramos nada ainda, mas eu sei que tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, eles estão investigando. Eu tenho tido o retorno deles. Eles estão atrás, mas infelizmente ainda não conseguiram achar. Agora, você acredita que, apesar de todo o empenho da polícia, poderia ter mais patrulhamento? Porque foi no domingo, à tarde, eles tiveram tempo para arrombar aqui o portão, né? Depois retornaram na terça-feira. Acredita que falta um certo patrulhamento porque é uma rua mais tranquila, né? É exatamente isso. Eu estou muito próximo de grandes comércios aqui. E no dia que eu cheguei do assalto de madrugada, eu não consegui encontrar uma viatura rápida e eu fiquei procurando com o carro. E no domingo, três horas da tarde, a gente não teve nem sequer informação de duas pessoas carregando um monte de equipamento grande nas costas. A gente vê nas imagens que eles saem tranquilamente pelas ruas ali carregando esses objetos, o que chamaria a atenção de qualquer um. Inclusive, estavam de chinelas. Eles não tinham nem um tênis para poder correr apropriadamente. É muito frustrante isso porque pagamos muito impostos, trabalhamos demais para ficar sujeito a esse tipo de bandido. Vocês não vão desistir do sonho? Estou vendo aqui que estão reformando, estão pintando, vai ter que comprar tudo de novo. Como é que vai fazer? É, a gente não pode desistir, né? Não tem como simplesmente parar e desistir de tudo. A gente vai dividir tudo no cartão em dez vezes o que eles levaram em dois dias. Pois é, Natália Fernanda ri aqui, mas é de desespero. A gente sabe como que é trabalhar tanto, ter aquele suor, investir naquilo ali e ver aquilo ali simplesmente levado por bandidos, né? A gente sabe que o Parque Amazônia aqui, Natália e eu acompanho há muitos anos essa região, é uma região problemática para os comerciantes. Não é a primeira vez que a gente conversa com um comerciante aqui que foi furtado, que foi roubado. É uma situação antiga. Então, a gente pede, inclusive, empenho da segurança pública para poder fazer esse trabalho de ronda, para poder reforçar este patrulhamento. Porque o comerciante, ele faz a parte dele, a gente pode ver que quase todo o estabelecimento tem a câmera de segurança, tem o alarme, tem ali vários cadeados, várias trancas nos portões, porque já existe essa insegurança, esse medo há bastante tempo. A Fernanda é nova aqui na região? Fernanda, eu já tinha estabelecimento por aqui. Eu sou nova na região. Infelizmente, já foi visitada ali. Exatamente, duas vezes em três dias, nem três dias. Aquela visita que a gente fala, né, Natália? Aquela visita desagradável, né, que ninguém quer. Nos primeiros dias aqui do local, já com esses equipamentos, esses maquinários, tudo pronto para começar esse investimento da pizzaria, da sorveteria. E a Fernanda já levou esse prejuízo de mais de 20 mil reais. Agora, você pensa, Natália, eles conseguiram levar daqui um transformador que pesa 70 quilos a pé, né? E chamando a atenção, qualquer um que passasse na rua iria estranhar esses dois sujeitos carregando essa quantidade de objetos. Então, a gente perde, né, mais uma vez aqui, o empenho também da segurança pública, da polícia militar para fazer esse patrulhamento aqui pela região do Parque Amazônia, que infelizmente é um problema bastante antigo, Natália. Exatamente, Patrícia. E isso aí está com cara daqueles crimes assim, meio que encomendados. Alguém que já estava precisando desse equipamento teria contratado esses dois aí para pegar esse equipamento, que é muito específico, né? Mas supondo que não, que roubado para tentar vender, porque isso aí tem gente certa para comprar, né? Qualquer pessoa que está passando, igual, por exemplo, como eu disse aqui no começo do jornal, um celular que você vende para qualquer pessoa. Esses equipamentos dela não tinham nenhuma característica, um detalhe, alguma coisa que chama a atenção? Porque alguém, às vezes, encontra esses dois tentando vender e pode denunciar também, ajuda ela, né? É, a gente chama a atenção até para os receptadores, né, Natália? Quem vai comprar esse equipamento tem que ter nota, tem que questionar ali de onde veio isso, porque essas pessoas também podem responder criminalmente. Esses equipamentos têm alguma especificidade ali que possa ajudar a identificar? São o quê? O que eles levaram daqui? Então, além do transformador, que custa em torno de 4 mil reais, eles levaram um liquidificador industrial, eu também estou em busca desses equipamentos na internet. Tem o liquidificador, tem bomba de água, eles levaram um desinformador de picolé, que eu tenho certeza que eles nem sabem para que é isso. E assim, a gente está em busca na internet por esses equipamentos, mas eu ainda, infelizmente, não encontrei nada. E se eu encontrar, eu vou fazer a denúncia de receptação de produto furtado. Muito obrigada. Fico alerta, né? Se você for abordado por um desses criminosos aí oferecendo esse tipo de produto, você também pode responder criminalmente, vai ter uma dor de cabeça com isso aí por estar comprando algo que foi furtado, né, Natália? A gente sempre faz esse alerta aqui que também é crime. Às vezes você vai comprar um trem ali, um preço mais abaixo do mercado, já desconfia. Está muito barato isso aí, esse negócio não está certo, né? Então a gente torce aqui para que a Fernanda consiga recuperar esses produtos, né, que a polícia chegue até esses suspeitos. Tenho certeza que a ficha deles já deve ser longa, viu, Natália? Não deve ser a primeira vez que eles fazem isso. Pode sim ter sido um crime encomendado, alguém que ficou de olho, já viu esse material por aqui, porque é algo muito específico. Como pode ser uma tentativa também de repassar esses produtos, né? A gente sabe, tem muitos usuários aqui pela região que pegam objetos, vão tentando vender ali para levantar uma grana. E sempre com valor muito abaixo do mercado, do que vale, né, de fato, esses produtos, Natália? Exatamente, obrigada, Patrícia, pela participação, agradeço também a entrevistada. Vamos ficar aqui na torcida, né? Às vezes vão até naquela região ali dos pregões, tem a Parecida, tem aqui em Goiânia também, né, tentar vender. O pessoal que trabalha com isso, né, revende coisas usadas, às vezes seminovas, ali novas também, né? Presta bastante atenção, chegou que esses equipamentos aí ligam para a polícia na hora, dá uma enrolada, uma conversada. Mas tenha certeza, viu? Foi roubado. E a dona está querendo de volta.